Hoje vamos falar um pouco mais sobre o nosso campeonato municipal de futebol e campo Encerrou-se agora no dia 2 de dezembro, no domingo Na categoria de titulares, a equipe do São Paulo sagrou-se tricampeão E vamos falar com o treinador, o Fabrício Taborda, que está aqui ao nosso lado Eu ia falar um pouco mais sobre esse título, então Primeiro, parabéns à equipe de São Paulo pelo tricampeonato A gente sabe que o municipal é um campeonato bastante disputado Não é fácil conquistar o campeonato no nível do nosso município E o São Paulo consegue, pela terceira vez consecutiva, conquistar esse campeonato tão disputado que é o municipal Primeiro, parabéns, bom dia, Fabrício Obrigado, Márcio Obrigado, bom dia aos ouvintes da rádio 98.7 Márcio, eu queria agradecer primeiramente a vocês pela transmissão Divulgando o esporte giruaense E dizer que não é fácil mesmo Em oito edições, o São Paulo é seis vezes campeão nos últimos anos Nos últimos oito anos, seis vezes o São Paulo São Paulo é campeão municipal É, não é fácil, é um campeonato bastante disputado E agora também, né, Fabrício Com a liberação também de jogadores em fora Acho que foi faz dois ou três anos que ele é liberado E a pessoa tem que investir nos jogadores certos, né Pra poder encaixar no grupo, né Sim, e uma das grandes virtudes do São Paulo Nós temos sempre acertando nas contratações, né Os jogadores de fora estão fazendo a diferença Até porque assim, uma coisa que o São Paulo Ele não tem uma estrutura hoje de gramado Não tem um estádio próprio, não tem uma sede E o São Paulo, pelo que a gente percebe Não realiza muitos amistosos Num período que não está disputando o campeonato Qual é o, explica, digamos, esse efeito aí, Fabrício Eu acho que é o grupo, né A união do grupo, amizade, autorizado, né O clube não faz amistoso Mas os turistas sempre estão jogando bola, né Jogando futebolzinho certo, salãozinho, se une E vai formando, tipo, uma família, né É a união do grupo, assim Tá certo Muito bem, então falamos com o Fabrício Treinador campeão, tricampeão, né O pessoal ficou na expectativa Ver se você vinha de terno Dessa vez você resolveu vir mais light É, essa vez você resolveu vir mais light, né Tá certo Um abraço também ao nosso amigo Arley Kogler Da Starbemóveis Apoiador também das nossas transmissões Da Rádio Alternativa, né Starbemóveis sempre com grande promoção, né Arley Inclusive tem convênio com o sindicato Servidores municipais, pessoal da prefeitura Que quiser adquirir agora os móveis novos Para dar aquela renovada No ano novo que está chegando por aí, em 2019 O lugar certo é na Starbemóveis Lugar lindo, loja lindíssima, ampla Super agradável E o melhor ainda, fala com esse rapaz aqui Ele que dá aquele descontão Falta aquela parcela que vai caber no seu bolso, né Muito bem Grande abraço a todos E até a próxima E continue conosco aí na Rádio Alternativa